A Autoridade Administrativa Atauro continua a promover ecoturismo, IHA Atauro. Presidente da Autoridade Administrativa Atauro, Matheus Belo Hateten, a Autoridade Atauro se continua a promover na FATIN ecoturismo, IHA Atauro, a Autoridade Administrativa Atauro, a Autoridade Administrativa Atauro, Maria de Ita Tor, taman laut, that on at orro pas parte mos e tabener konsider dup window pesc Platzuran e consider quanto at orro moz liko tapeteth a biodiversidade, então i denem os谁 perdendare tapeteth bator videeta делоbaturnia potensial nadhet karir sustentabilad B kam temas telehi, o lidar ser rep fields deco street O modelo importante é o desenvolvimento do ecoturismo. O princípio importante é o ecoturismo que promove a economia local, proteção do ambiente e proteção da cultura. A cultura do ambiente é uma questão importante para promover a economia. Antes de ir ao longo do ano, recebendo o fulho em Mayutina, o presidente do governo Caírala Senana Guzmão anunciou a 4ª Conferência Internacional com o estado Ilha Kik desenvolvido, que se tornou durante a lorongada e a sanção antiga no Barbuda que se celebra o desenvolvimento econômico sustentável com a criação do Parque Marinho Ida e a Ilha Atauru, Tito Silva, Xemén.